Vamos lá. Eu vou ficar aqui agora. Vai lá. iPad, susto. Tá fazendo as medições. E aí, como é que tá o som? Fala mais alguma coisa. Consegue me escutar? Consegue ouvir algum barulho na sala? Não consigo ouvir. Eu vou ficar rosa. Mas... Mais suave. Suave demais. Então, peraí que nós vamos melhorar isso. E agora, como é que ficou? Mesma sensação. Mas, é uma sensação por mais fraquinha que seja. Ela é confortável ou é um som agressivo? Muito confortável. E nada delicioso. Tranquilo. Vamos conversar um pouco com a mãe, com a Mi. Com a Elza. Calma. minhas vozes. Calma. Olha a ansiedade. Precisa ver qual é o mínimo. Exatamente. Tá. A gente vai conversar um pouquinho. E nisso aqui, a gente vai trabalhando. Enquanto você está conversando, eu vou trabalhando aqui. Pode conversar. E como é que está a minha voz? Está longe? Está perto? Está forte? Está longe. Está longe. E eu consigo diferenciar com a voz dela. E diferente? Que beleza. Isso já é uma grande... Hoje é o que o Rodrigo conseguiu fazer essa abstinção. Ai, tá. Ele ainda não notava a diferença da voz feminina e masculina. Eu vejo a voz feminina. E a minha? Paula. Não está ouvindo a minha voz? Não está ouvindo a minha voz? Tua voz é feia. Obrigada. Obrigada. Eu vejo bem longe. Estou atrás de ti. Fala mais. Paula. Tu está bem? Não é tão feia. Obrigada. Bom, vai ganhar a chance de ano. Está melhorando. Está melhorando. Está melhorando, Adriana. Deixa eu melhorar um pouquinho. A Mi. Como é que está a presença física do cliente aí? O que você está sentindo na cabeça? A voz está muito longe. Fala mais alto. Você está conseguindo perceber a diferença da minha e outra delas? Eu consigo perceber a diferença da voz em cada um. Que beleza. Isso é... É difícil a gente conseguir na ativação já ter essa percepção. O fato de ter sempre feito o uso do aparelho, de ter sempre estimulado essa via auditiva, faz com que isso... Teja um sucesso. ...feja mais viável. Mas não é a garantia. Não é... Mas a sua voz é melhor, é mais gostosa do que esse portal. Aqui... Eu que estou regulando, é óbvio. Ah, Adriana. Bom, deixa eu só fazer. Eu vou desligar ele só um pouquinho. Eu vou fazer uma outra coisa. Vamos ver se vai ficar um pouquinho mais gostoso. E aí...